É, pô, o meu amigo, pô, os caras eram policial civil, tá ligado, cara? Aí, tipo assim, o que que eu fiz? Eu tinha caído uma bagaça forte, aí eu peguei e falei, mano, vou levar os crias, vou levar os amigos, mas vai marular no restaurante de ricão, pô, assim, tá ligado? Nós vai chegar lá, e é tipo assim, nós mesmos chegassem de luz, risada, disfarçada, na cabeça, conversando nossos assuntos, as nossas gírias, a mesa do lado, tipo, olha diferente, tá ligado, mano? Os caras se incomodam, pô, rapaziada, pra porra, se incomoda pra caralho mesmo, de verdade mesmo, né, não é forçação, nada não, os caras se incomodam pra caralho, velho, em dividir a porra do ambiente ali, assim, uma mesa, nem que seja alguns metros, tá ligado? E tipo, nessa, teve uma certa discussão lá, que um amigo meu chamou o cara de broxa, bagulho assim, tá ligado? Aí, tipo, o cara... Mano, o cara era policial, acho que que ele usou, ou ele tinha um contato forte, ele usou disso a força dele, tá ligado? Porque antes disso, ele também tinha agredido nós com palavras, ele tinha nos agredido com palavras, eu reagi ele com palavras, nós reagimos ele com palavras, morreu ali, ninguém agrediu, ninguém ganhou nada, mas o cara usou a influência dele, pegou o telefone e ligou pra um policial, tá ligado? Até desculpa o barulho, ligou pra um policial que devia ser amigo dele, dá cinco minutos, mano, tá ligado? Porra, você é roubado, duvido que a polícia vá atrás de você pra querer pegar o teu bagulho em cinco minutos, tá ligado? Duvido, em cinco minutos, do nada parou lá dentro, lá dentro do restaurante, tipo assim, foi uma discussão, agora vocês pensam comigo, uma discussão de restaurante, de mesa, pá, um discutiu com o outro. E nessa eu continuei aqui e os caras continuaram ali, só que para uma viatura da polícia civil na porta e os caras da polícia civil vêm na minha direção, na direção minha dos meus amigos perguntando o que tinha acontecido, mandando botar a identidade em cima da mesa e ficar encostado assim no meio do restaurante, filho. Você é louco? Por que que eu não fiz isso com os caras? Se, tipo assim, era uma confusão. Todas as partes estão envolvidas na confusão, filho. Tá ligado? O tratamento tem que ser igual pra todos. Beleza, pegou minha identidade? Filho, invicto. Não devo nada. Nunca fui preso. Sou tranquilão, sempre fui trabalhador, como vocês sabem, eu falei que eu venho de empada, já fui garçom, trabalhei de office boy, várias paradas, várias correrias. Então, eu não abaixo a cabeça pra polícia, porque, mano, eu não sou vagabundo, tá ligado? Pra mim, quem deve abaixar ou quem deve ter medo é eles. Os caras que tem algo a perder. Eu não tenho nada, tá ligado? Tipo, mano, nunca fui criminoso, enfim. Sempre fui trabalhador mesmo, sonhador alto, tá ligado? Então, tipo assim, infelizmente, eu não tenho medo. E nessa aí, o cara vê, deu uma dura só em mim e nos meus amigos. E depois, meio que ficou aquela parada, porque não tinha muito o que ele fazia, tá ligado? Ele puxou a minha identidade, puxou a identidade de uns amigos meus. Tinha até um amigo lá que tinha uma passagem, ele queria falar umas graças disso. Por isso, tá vagabundo, rapaz, e tal. Mas como? O cara pode se regenerar, tá ligado? Não vou conseguir falar agora, pai. Mas o cara tem como voltar pra sociedade uma pessoa do bem, filho. Pode ter certeza que tem várias que voltam. Um loja, tá ligado? E esse é o menor deles. Até porque eu ajudei ele, né? Porque era pra um moleque ir, pá, assinar, fazer o serviço dele comunitário. Eu falava, mano, acorda e vai, pá, pra você ficar limpo, pá. E ele fez isso, ficou limpo. Então o cara puxou a nossa identidade, não tinha nada pra fazer. Tá ligado? Só passaram raiva, só passaram raiva. Só passaram raiva pra caralho. E o cara mais ainda? Mais ainda, mais puto ainda. Porque, tipo assim, não tem muito o que fazer. Não, não serviu só a polícia civil, mano. O cara da polícia civil foi embora, tem mais dez minutos depois, veio a polícia militar também. É um louco. Não satisfeito. Até que o meu coroa, que o meu coroa, às vezes, tá ligado? Sempre me acompanha nas redes assim também. Pum, viu a live lá, viu que os caras estavam forjando forte pra nós. Foi lá e tentou me ajudar lá, tá ligado? Me tirar da situação lá. Ah, você fez uma live ali? É, mano. E tipo assim, eu fiz logo a live, viu? O celular salva, hein? Eu fiz logo a live. E, mano, um bagulho que eu falo pra vocês, a live salva, cara. Valeu. A live salva os artistas pra caralho, velho. Igual o Salvador, quando tá sendo levado pra delegacia lá, tá ligado? Salva pra caralho. É, porque, ó, isso já não é primeiro eu não. Tem alguns vídeos no meu no YouTube também. Tipo, eu tomei um quadro, mano. Se eu vejo que o cara é meio truculento pra caralho, igual um dia que eu tava no restaurante. Veio um fortãozão, grandão, me pegou já pela camisa, pô, me jogou. Nessa eu abri a live, filho. Ele ficou em tonto. Falou que era policial. Chegou a polícia mesmo, ele nem era policial. Ficou como? Ficou puto pra caralho, tá ligado? Pum, abri a live dele. Mais de 400 cabeças a ver na cara dele lá. Tá? E vendo um bagulho. Eu falei, mano, aqui, ó. Agora, adulto, tipo assim, isso é uma parada que ajuda, né, mano? Mas tu pegar um policial louco, talvez eu não sei o que ele vai fazer. Mas, pelo menos, ajuda um pouco, rapaziada. Se tu pegar o que aconteceria com você de madrugada só, aos olhos nus, que a covardia que você ia sofrer, hoje em dia tem como botar umas 100, 200, 300 pessoas pra ver o que tá acontecendo, tá ligado? Tem como identificar a face dos policiais que tão fazendo aquela covardia. Então, os caras ficam com medo e normalmente se liberam, tá ligado? Por isso que eu usei esse bagulho e fiz isso. E lá no Rio, puta, dá muito medo se tomar um quadro de polícia lá, velho. Tu lá no Rio? Tu tá maluco? É, que aqui ainda tem, mano, tá mais, sei lá, mais movimentado. O meu parceiro, mano. Tudo depende do CEP. Tudo depende do CEP. Depende se você toma um enquadro na frente do JK ou se você toma um enquadro... É tudo diferente, você sabe? Tudo diferente, mano. Na frente da favela, na favela, né? E meu parceiro do TH, que eu digo, né, mano? Que tomou um pescoço no policial sem nem ter nada. Pô, tadinho, meu nome. Caralho, na lata. Só tomou. Só tomou, moleque. Só pra sentir o peso. 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 Só pra ver a lágrima descer, às vezes. É, são os caras que são ruins, mas não tem como generalizar tudo. É, não são todos. 1% ainda salva, velho. 1% salva, velho. Porque 1% também é bastante, velho. É, pra caralho. Porque tem bastante.